O INSS começou nesta segunda-feira a ligar para os segurados que estão aguardando perícia médica há mais de 45 dias para concessão de benefício por incapacidade temporária. A ideia é antecipar o pagamento e reduzir a fila de espera. E atenção então, agora quando o INSS ligar, vai aparecer no seu celular um número de telefone fixo com o prefixo de São Paulo. Fique atento, confira aí na reportagem. O INSS vai ligar para você. Vai ligar para quem te propôs que você possa adiantar a análise do teu pedido. Aquele benefício que você está tão esperando, a gente vai tentar adiantar essa análise através de um atestado médico. A ligação vai ser feita pela nossa central 135. E eu queria passar para vocês, para que fosse muito mais seguro, o número dessa central. Se qualquer pessoa que ligar não for esse número, te pedir documento, te pedir foto, pedir para você senha, não é do INSS. O INSS não pede isso. O INSS vai ligar para você para trocar aquela perícia sua que está marcada por uma análise documental. E na ligação eles vão te explicar. É importante que você fique ligado no número. O número é 11-2135-0135. Vou repetir, hein? 11-2135-0135. Esse é o número nosso. Faça isso, aceite essa troca e receba logo o seu benefício.